Bob Sponja, você é um grande mestre cuca, mas eu dei o cargo para o Lula Molusco porque ser gerente é uma grande responsabilidade. E vamos admitir, ele é mais maduro que você. Não existe possibilidade deste plano se falhar. Por isso aproveite hoje, Sirigueixo, porque a partir de amanhã eu terei a fórmula. E aí todo mundo vai comer um balde de lixo e eu vou dominar o mundo. Sou o Eudine, Sirigueixo, Alteça. Quer fazer algum pedido? Não, eu quero você, Sirigueixo. Você roubou a coroa real e não pode negar. Mas isso é loucura, eu não fiz nada. O senhor pouparia a vida do seu Sirigueixo se eu recuperasse sua coroa? Você vai para a Cidade das Conchas? Ninguém que foi para a Cidade das Conchas jamais retornou. O que te faz pensar que conseguiria? Você é só um garoto. Cadê o seu amor e sua compaixão? Olha só esse camaradinha. Ele vai arriscar a vida para achar a sua coroa e salvar o chefe. Mas, filha... Por favor, pai, deixa pelo menos ele tentar. O que você tem a perder? Vou dar uma chance a ele. Mas se esse seu campeoncinho querido não voltar, vou fazer picadinho desse caranguejo. Olha, pessoal, a estrada para a Cidade das Conchas é muito perigosa. Tem vilões, assassinos e monstros por toda a parte. E o que é pior, tem um ciclope gigante que guarda as fronteiras da cidade e ataca as criaturas marinhas inocentes. Não deixem que ele pegue vocês, porque senão vocês vão para tocar nele e vocês nunca mais vão ser vistos. Ei, aonde você vai? Eu vou para casa, Patrick. Ué, mas e o seu Sirigueixo? Mas e nós? Nós nunca sobreviviremos nessa fala. Você mesmo disse, essa é uma terra de homens. E vamos admitir, Patrick, somos só... Garoto. Abra seus olhos, Patrick! Nós estouramos folhas, tomamos sorvete, adoramos um amendoim dançarino pelo amor do milho. O nosso lugar não é aqui. As coisas pioraram muito desde que vocês saíram da fenda do biquíni. Vocês não podem desistir. O destino da fenda do biquíni depende de vocês. Mas somos apenas... Ei, não importa se são garotos. E afinal, qual é o problema de ser garoto? Isso é demais. Não é preciso ser homem para fazer isso. Eu não sei onde estamos. O que é isso, pessoal? Ei, ei, estamos aqui. Mas esses peixes estão... Mortos. Não? Parece que tudo o que disseram a nosso respeito era... Verdade, Patrick, que somos só... Garotos. Dois garotos que acham que já são adultos. Era nosso destino desde o começo. Olhe só pra nós. Nem conseguimos chegar perto da coroa. Deixamos todo mundo na mão. Fracassamos. Patrões do tipo de famoso. Cole, doos do criatórios. Muitos do clubes têm o Games. Patrões do tipo de oleїvere. Tanto é tudo ativista. de muita sorte por ter como funcionário um jovem, corajoso, fiel e heróico. Até lá, seu serigueijo. Abraço. Meu rapaz, me desculpe por ter duvidado de você. Acho que todos sabemos quem merece por direito usar este crachá de gerente. Viva o Bob Esponja!